E aí, maluco, vamos pôr as ideias no lugar Não se julgue vencedor antes de terminar Pensa que está acima da lei, eu também Otário, você não é mais homem que ninguém O pensamento errado pode ser o seu fim Teceu o olho, garantiu, quebrou as regras, enfim Paguei um preço alto por te subestimar Mas a moeda do troco com certeza virá Pois derrotado não estou, o jogo só começou Vem um dia, cai a noite, você se apressou A sua vida tá falada, sabe por quê? Consideração da minha parte nunca mais Em todo buraco, certo ou errado a seu lado Mesmo com ferro apontado, nunca atuado Me desviando do bem, colando com o mal Moleque 3, a sua sombra eu vou estar Em 5 anos rolou, coisa pra caralho Dividimos a mesma bira, levantamos meu barraco Por muitas vezes te chamei de irmão de rocha Te protegia ao mesmo tempo, me furou pelas costas Cabra de abeia 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 Hoje tenho meus irmãos, verdadeiros amigos Colado chamas, um abraço sempre está comigo Rola e outro traçado, a vida é assim Rola é no Galaxy, moleque, o paraíso é aqui Todos te receberam de braços abertos Hoje aprendi a separar o errado do certo Você é só mais um, eu protegido por meus orixás Em sua sonda eu vou estar Pilantra safado, passou tudo no papel Tô ligado, é a tua, responda hell De banho e de parada errada, você quer subir A cada onda desça, um degrau tu vai cair Pra tua sorte ou azar, não sou precipitado Cada um colhe o que planta, tá ligado Cai o dia, vem a noite, onde você se enfiar Moleque 3, a sua sombra eu vou estar Cabra de abeia 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 Pode crer, nosso acervo em lugar Neutro foi marcado Você agiu primeiro e meu trampo ficou fácil Até sua vadia veio na cola Ela riu de mim Quantas vezes Bebel chorou no ombro aqui Dois pesos a menos nas costas Eu seguro que eu digo De nada, passou tudo no papel Filho da puta, passou de vítima hell Cabra de abeia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.